Hoje quando eu a vi Senti que a saudade estava em mim Foi quando olhei em teus olhos Vi que o nosso amor tinha chegado ao fim Trago dentro do meu peito aquele amor sem jeito Que só me fez sofrer Tudo não passou de um sonho Essa realidade que eu quis viver Brincadeira que foi crescendo E envolvendo eu e você Lembranças de um amor antigo Sei que é preciso tentar esquecer Mas agora estou sozinho Vou por um caminho a procurar Alguém que me dê carinho E tudo aquilo que eu vivo a sonhar Trago dentro do meu peito aquele amor sem jeito Que só me fez sofrer Tudo não passou de um sonho Essa realidade que eu quis viver Brincadeira que foi crescendo E envolvendo eu e você Lembranças de um amor antigo Sei que é preciso tentar esquecer Música 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 Por que que só agora você veio aparecer? Você chegou e bagunçou o meu proceder E conquistou e já ganhou meu coração Não sei até quando pretendemos disfarçar Esse querer que está escrito em nosso olhar Essa loucura alucinante, essa paixão Você, mais um problema que surgiu na minha vida Música Mesmo sabendo que é a coisa mais querida Que quero ter, que quero ver, que quero amar Você, doce ilusão, meu padecer e meu pecar Mesmo sabendo que estou dando um passo errado Mas quero você pra minha vida continuar Amor Amor, se há problema, se há erro ou confusão Eu vou soltar meu sentimento e dar vazão Pra não ter que assistir meu próprio fim Amor Amor Não interessa se chegou em hora errada Já não sou eu nessa comédia bagunçada Sou tão você que esqueço até de mim Você, mais um problema que surgiu na minha vida Mesmo sabendo que é a coisa mais querida Que quero ter, que quero ver, que quero amar Você, doce ilusão, meu padecer e meu pecar Mesmo sabendo que estou dando um passo errado Mas quero você pra minha vida continuar Amor, se há problema, se há erro ou confusão Eu vou soltar meu sentimento e dar vazão Pra não ter que assistir meu próprio fim Amor Não interessa se chegou em hora errada Já não sou eu nessa comédia bagunçada Sou tão você que esqueço até de mim Amor Não interessa se chegou em hora errada Eu te amava como eu te amei Até o meu jeito de viver mudei Apenas pra mim não contarear o seu coração Larguei de todas as minhas amizades Só pra fazer a tua vontade Quase parei com o meu sonho que era cantar Você me deixou Você me deixou hoje eu sofro tanto Ainda choro quando canto Ao lembrar que eu já fui feliz Ao lembrar que eu já fui feliz Junto de você É triste É triste É triste Como é triste Te perder É triste Como é triste Amar você É triste Como é triste Te perder É triste, como é triste amar você Sei que você é muito bonita Suas atitudes aqui são malditas Suas aparências enganam a todos com o seu olhar Talvez por você ser diferente Ter um jeitinho todo inocente Talvez por isso eu não te esqueça nunca mais É triste, como é triste te perder É triste, como é triste amar você É triste, como é triste te perder É triste, como é triste amar você É triste, como é triste amar você Meu bem, perdoa-se Te magoei porque esse é meu jeito de querer amar Você faça de conta que foi um sonho e se acabou Deixa eu te chamar de amor Meu bem, perdoa-se Meu bem, perdoa-se Te magoei porque Esse é meu jeito de querer amar você Passar de conta que foi um sonho e se acabou Deixa eu te chamar de meu amor Quantas vezes Quantas vezes a gente se perdoou Dizem que é amor Quando é assim Quando é assim Tantas vezes falamos Tantas vezes falamos do nosso amor Dizem que é amor Quando é assim Olhe nos meus olhos Veja que eu estou Querendo o seu amor Mais uma vez Oh, 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 oh Perdoa, coração Perdoa Perdoa Meu bem, não faça assim Esqueça e vem pra mim O que falei não foi Pro nosso amor Se hoje te magoei Perdão mais uma vez Pensa em tudo que a gente já fez Meu bem, perdoa-se Te magoei porque Esse é meu jeito de Querer amar você Passar de conta que Foi um sonho e se acabou Deixa eu te chamar de meu amor Quantas vezes a gente se perdoou Dizem que é amor Quando é assim Tantas vezes falamos do nosso amor Dizem que é amor Quando é assim Olhe nos meus olhos Veja que eu estou Querendo o seu amor Mais uma vez Mais uma vez Oh, 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 oh Perdoa, coração Perdoa 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 Olhei seus olhos e disse adeus. Entrei em nosso quarto, peguei seu retrato e joguei no chão. Arrumei minhas coisas, você nem pediu pra ficar. Você me traiu no mesmo instante que aprendi a te amar. De hoje em diante, dentro de mim, você morreu. Eu sei que vou sofrer, mas não volto mais pra você. Você me feriu, você me fez sofrer e não quero mais saber de você. Não me diga pra ficar, eu não volto mais pra você. Quando estava apaixonada, fui sempre enganada, eu era mais uma. Eu te amava de verdade, sabia que era parte da sua coleção. Eu estou apaixonado e sempre do meu lado, meu amor. Acreditei nessas palavras, agora já basta, pra mim você acabou. De hoje em diante, dentro de mim, você morreu. Eu sei que vou sofrer, mas não volto mais pra você. Você me feriu, você me fez sofrer e não quero mais saber de você. Não me diga pra ficar, eu não volto mais pra você. Você me feriu, você me fez sofrer e não quero mais pra você. Sim. Vi o teu rosto, a impressão, o mais puro amor. Senti que algo mudava, senti o teu calor. O teu olhar provocante chamou minha atenção O teu sorriso mexeu com o meu coração Nossos lábios se tocaram, desejou E o nosso amor foi crescendo pouco a pouco Nem pensamos nos problemas e o tempo passou Mas tudo foi para um sonho e a gente acordou Porque os caminhos que seguimos são tão diferentes Tem algo que nos impede de seguir em frente Vamos parar antes que seja tarde demais Vamos pensar que o tempo voltou para trás Vamos pensar que o tempo voltou para trás Nossos lábios se tocaram, desejou E o nosso amor foi crescendo pouco a pouco Nem pensamos nos problemas e o tempo passou Mas tudo foi como um sonho e a gente acordou Porque os caminhos que seguimos são tão diferentes Tem algo que nos impede de seguir em frente Vamos parar antes que seja tarde demais Vamos pensar que o tempo voltou para trás Os caminhos que seguimos são tão diferentes Os caminhos que seguimos são tão diferentes Não suporto esperar por você Era o tempo que nos impede de seguir em frente Se quiser pode vir pra ficar Era o corpo que um dia foi meu Afinal o primeiro fui eu Quem tocou na hora de amar Um momento de grande desejo Carinhos, abraços e beijos De repente acontecia o prazer Assim é o nosso calor Cada vez amor Mas amor Que acabou Eu não sei porquê Mas agora você vai voltar Mas agora você vai voltar Os momentos vão recomeçar Dois fortes se unindo outra vez Matando a saudade de amar Você vai ser a mulher mais linda Vai ter tudo o que precisar Mas que meio iremos fazer o amor Ocupando as noites de nosso valor Pra matar a saudade de amar Nos momentos de grande desejo Carinhos, abraços e beijos De repente acontecia o prazer Assim era o nosso calor Cada vez amor Mas amor Que acabou Eu não sei porquê Mas agora você vai voltar Os momentos vão recomeçar Dois fortes se unindo outra vez Matando a saudade de amar Você vai ser a mulher mais linda Vai ter tudo o que precisar Mas primeiro iremos fazer o amor Ocupando as noites de nosso valor Pra matar a saudade de amar 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 Pra mãos dois Já não resta mais nada Vamos seguir Cada um sua estrada Sei que juntos Já fomos felizes, eu te amei, você me amava, mas o tempo, tudo foi mudando, E o nosso amor, transformou-se em nada, nossos corações, não vão suportar, sei que vamos chorar, na hora do adeus, Eu te amei, você me amou, mas tudo acabou, entre você e eu. Pra nós dois, já não resta mais nada, vamos seguir, cada um sua estrada, Sei que juntos, já fomos felizes, eu te amei, você me amava, mas o tempo, tudo foi mudando, E o nosso amor, transformou-se em nada, nossos corações, não vão suportar, sei que vamos chorar, na hora do adeus, Eu te amei, você me amou, mas tudo acabou, entre você e eu. Nosso amor, ainda é segredo, vamos nessa aí. A noite está maravilhosa, eu aqui cantando, esta canção, E você está me ouvindo, talvez sentindo a mesma paixão, Hoje do dia que eu a conheci, tudo o que eu senti, é uma verdade, O meu mundo que era vazio, hoje está enchendo de felicidade. Felicidade, é o que eu mais quero pra mim e você, O que eu não posso mesmo é te perder, saiba-se que eu estou sofrendo assim. Esta saudade, que no meu peito está apertando, Meu coração está me implorando, Que eu vou ao encontro de quem gosta de mim. Eu preciso do teu carinho, Pois viver sozinho, eu não consigo, Pois viver distante de ti, Tudo para mim, seria um castigo, Nosso amor, ainda é segredo, Mas não tenha medo, Vamos revelar, Então, vivermos felizes, E o mundo lá fora, Pode terminar. Felicidade, É o que eu mais quero pra mim e você, O que eu não posso mesmo é te perder, Saiba-se que eu estou sofrendo assim. Esta saudade, que no meu peito está apertando, Meu coração está me implorando, Que eu vou ao encontro de quem gosta de mim. E aí Amém. Já cansei de esperar, vou sair a procurar, por aí meu amor. A saudade, confesso, é demais, não tenho paz, vou encontrar você seja onde for. Viver assim não é viver, chega de sofrer, este mundo é só de nós dois. Meu amor, eu te amo demais, vou te encontrar e te querer cada vez mais. Te amar sim, te perder não, preciso de você, meu amor, minha paixão. Vamos viver assim, felizes até o fim, por isso te peço não esqueças de mim. Muitas vezes me ponho a pensar onde posso estar, quem me faz andar no espaço. Será que está em outros braços, martir e sem graça, que só me faz sofrer? O amor quando é verdadeiro, dura a vida inteira, como a natureza que Deus fez. Minha querida, se você voltar pra mim, vou te abraçar e o nosso amor não vai ter fim. Te amar sim, te perder não, preciso de você, meu amor, minha paixão. Vamos viver assim, felizes até o fim, por isso te peço não esqueças de mim. Te amar sim, te perder não, preciso de você, meu amor, minha paixão. Vamos viver assim, felizes até o fim, por isso te peço não esqueças de mim. Já é tarde, é quase madrugada. Já é tarde, eu não dormir, com você no pensamento a insistir. E eu não durma sem falar contigo. Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo. E os momentos que felizes nós passamos, se morrer ainda morrer junto comigo. E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. A intenção irá sentir o meu calor. Vá, agora já que eu vim, faço sonhar, sentir as suas mãos a me afagar, vivendo atrás desse amor. Como pode dois seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim, e agora tão distante sem amor. Vá dormir e sonhe com as dores no paraíso, de mãos dadas caminhando no infinito, E pra sempre, sem desfrutando desse amor. E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Vá, agora já que eu vim, faço sonhar, sentir as suas mãos a me afagar, vivendo atrás desse amor. Vá, agora já que eu vim, faço sonhar, sentir as suas mãos a me afagar. Ouça, esta é a canção do nosso amor. Ouça, que vou lhe falar do amor que existe em mim, em mim. Quero contigo cantar a mais linda canção que fiz pra você, você. Quero contigo cantar a mais linda canção que fiz pra você, você. Como é bonito ver em você a mais linda flor. Como é bonito seu sorriso me diz algo mais. Vem, sentir o meu corpo, deixe seus lábios, unir em seus meios. Então, seremos felizes, de braços dados, cantando ao luar, a canção do nosso amor. Ouça, que vou lhe falar do amor que existe em mim, em mim. Quero contigo cantar a mais linda canção que fiz pra você, você. Quero contigo cantar a mais linda canção que fiz pra você. Comentário, adiante, sem a linda uma canção que fiz pra você, você sente as suas mãos a me afagar. Vem, sentir o meu corpo, deixe seus lábios unirem seus meios. Então, seremos sereses de braços dados, cantando a lua, a canção do nosso amor. Meu amor, esta é a canção do nosso amor, que fiz pensando em você. Caminhei até o infinito Mas, meu grito, ninguém pôde ouvir Pra casa eu não posso voltar Não há ninguém esperando por mim Pra casa eu não posso voltar Não há ninguém esperando por mim As estrelas O sol e a lua Testemunham o meu triste fim Pra casa eu não posso voltar Não há ninguém esperando por mim Pra casa eu não posso voltar Não há ninguém esperando por mim 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 A ilusão que carrego comigo É o delírio do pobre sempre Que alimenta a esperança que eu viva Por amar que o coração diz Que destino cruel que carrego Que paixão insana sem fim Se a você e minha vida entrego Um pouco de amor devolves a mim E lutido com tuas promessas De me dar teu amor verdadeiro E tomei um escravo de sonhos Supocado no meu desprezo A ilusão que carrego comigo É o delírio do pobre sempre Que alimenta a esperança que eu viva Por amar que o coração diz A ilusão que carrego comigo É o delírio do pobre sempre Que alimenta a esperança que eu viva Por amar que o coração diz É o delírio do pobre sempre Que alimenta a esperança que eu viva